Ele morava lá e trabalhava no estúdio do Bonadio, onde o Mamonas gravou. A gente tinha grana, porque o Zayu fazia muito show, então a gente tinha um caixa. Pode crer. E a gente queria investir a grana numa demo. Uma demo de qualidade, bem gravada. A gente tinha feito algumas aqui em Júlio de Fora já, mas assim, não chegamos a mostrar. Até porque não devia ter muito recurso aqui também, né? Não tinha, tinha o Nave, que era um estúdio muito bom. É, Nave Cor. Muito bom, tinha. Várias gerações passaram lá. Fizemos no Kiko também, né? No estúdio dele também. Mas a gente queria fazer um negócio com os caras, assim, nível São Paulo, Rio, né? E o PMC falou, pô, vou falar com o Rick, vocês vêm aqui fazer, gravar cinco músicas. O Rick tá em todas também, né? É, muito, né? Cara diferenciado. E aí o PMC fez a ponte, a gente tinha grana, fomos pra São Paulo gravar. Aí a gente gravou Just Love, O Vento, Me Fale, Esquina e Prega Leve. Essa cinco foi a nossa demo. Isso virou uma demo. Metade do disco. Tudo acústico. Caralho. Nada eletrônico, tudo na carne ali. Com o Rick produzindo. E a gente fez... Só que teve um lance lá dos metais na época. Que os metais não estavam afinando. Ó. Não tava... O Rick achou que a gravação não tava legal, não tava soando bem os metais, tal, o instrumento, tal, né? Falou, velho, com essa... Com esse metal eu não assino. Caralho. Na produção, eu não assino. Vocês vão ter que... Ou não põe metal, ou vai ter que chamar alguém, cara. Aí, como a gente tinha grana, o que a gente fez? Rick, quem? Aí falou, tem o Mário Lúcio, que é o saxofone do Placa Luminosa. O cara da banda nos... Aí já foi para os anos 80. É, pode crer. O Mário Lúcio, cara, o cara de luz pra caralho, assim. O cara muito bacana. O cara que fala sorrindo, sabe? Pessoa, assim, é diferente, né? O cara conversa, assim. Pra cima, né, irmão? O Mário Lúcio sentou lá, bicho. Falou, pô, quais são as músicas? São essas aqui. Qual que é o tom? Aí chamou o Naor Gomes, que tinha acabado de chegar de Cuba. Trompetista. Puta merda. Aí fechou. O cara meteu o solo lá, meu irmão. Que, até hoje, o cara saiu da escala. No trompete. Aí gravamos a demo com os metais, né? Profissionais, tudo mais. Pô, pro som de vocês fazendo a diferença do cacete, né? Pô, o metal nesse som é foda, cara. Aí voltamos pra Juiz de Fora. Nada, promessa de nada. A gente foi lá fazer uma demo bem feita. Ponto. Voltamos pra Juiz de Fora. E aí a gente saiava na casa de Diá, que a gente amava ali no São Mateus. Hoje em dia tem um prédio lá. Que era da avó do André. Ela deixou a casa pra gente ensaiar. Caralho, que foda. Sacou? A casa aí. A gente botou o equipamento tudo. Tudo revestido de espuma. Eu dormia lá às vezes. Depois do ensaio, eu falava, vou ficar por aqui mesmo, velho. Vou pra casa não. Dormia lá. Porra. Aí voltamos pra Juiz de Fora. Passaram-se dois ou três meses, se não me engano. Recebeu um telefonema do Rick. Falou, cara. Mostrei a demo de vocês aqui na gravadora. Porque ele era produtor musical. Ele trabalhava, né? De repente ele virou diretor artístico da Verdi. E ele sempre foi muito visionário, né? Ele tinha tentado essas coisas. Então, quando ele era diretor artístico da gravadora, o João Augusto, pai do Rafael do Baba Cósmica... É, eu comentei. Eu comentei o João Augusto aqui hoje. Era o presidente. Ele mostrou pro João Augusto. Mas veja bem. Na época, já tinha o Nativos. Só que o Nativos não tinha chegado ainda. O Mamba chegou um pouquinho antes. Acho que um ano antes, vai. Depois veio o disco do Nativos. Velho, quando ele mostrou pro João Augusto, o João Augusto falou, velho, traz os caras. Vamos contratar os caras. Daí o Rick ligou pra nós. Ele falou, ó, eu mostrei pro João Augusto. Eu quero saber se vocês têm interesse. Volta aqui em São Paulo pra gente conversar. A gente foi lá na Verdi. Conversar. A Verdi é mais, né? É o mesmo prédio. A gente sentou lá com eles, conversou e tal. E o contrato era de três obras. Eram três discos. Caralho, que maneiro, velho. Não, o Papo era... O Mamba é o... O Zion era o novo Paralamas. É, porque... É como se vocês fossem a segunda geração do que foram aquelas bandas de rock dos anos 80, né? Era a sequência. E vocês iam vir na onda do Charlie Brown, do Raimundos... Paralamas 80, Mamba. Zion, 90. Exatamente. Entendeu? Gerações, velho. Não, porra, é foda, né, cara? O papo é esse. Pô, então... E aí? Vamos... Vai pegar meu contrato, aquela coisa. Vamos levar pro advogado e ver. Doido pra assinar logo, mas... É, pera. Você vai rodar o Brasil, tem um briãozinho lá no Nordeste. Lá no Nordeste, Brasília, tem Raimundos. Nem sabia. É, é, mano. Exatamente. Cada canto tá dormindo um, o Rapa tá dormindo. Exatamente. Aí, cara, pô, o que que rolou? Voltamos hoje de fora, feliz Aça, voltamos pra nossas famílias, tudo mais. E era tipo, todo mundo tem que ir embora pra São Paulo. Não dá pra ficar aqui. Porque tudo acontece lá. Os programas de TV são lá, as rádios são lá, os shows são lá, maiores. As oportunidades estão lá. E aí? Fudeu. Conheço ninguém em São Paulo, velho. Conheço ninguém, só o PMC. É, que estrutura que tem. E agora? Aí, o André Laval, mais uma vez. O primo dele era gerente de um banco lá, em São Paulo. E a gente precisava alugar um apartamento, ou uma casa que fosse, né? Pra poder fixar lá. Aí o André fez o contato com o primo dele. O advogado já tinha lido o contrato. Tava tudo ok. Assinamos e tal. Fizemos um churrascão com os amigos mais próximos pra comemorar. Muito, muito feliz, né? E não acreditando até então. Você não acredita, velho. Você fala, vou gravar um disco, mas... Ah, tá. Quem aí, né? Você quer gravar um disco, era sujo. A gente viajava, mas viajava por aqui. O máximo que a gente tinha era no Rio. Vai. São Paulo era um negócio pra nós, assim. É. Um negócio surreal. É, não. A gente tá falando. Morou lá, ele sabe. São 15 milhões de habitantes. Não, é outro mundo. Você vê uma pessoa no metrô hoje, nunca mais você vê ela. Não lembro. É, é. É um país, velho. É um país. Seis da manhã, na segunda-feira, tá começando uma balada. Irmão, você nunca mais vê a pessoa. Você tem noção? Pois é. É a coisa que mais rola. Aí, pô, vamos pra lá, né? Vamos embora pra lá. Aí arrumamos um apartamento lá bacana pra caramba, num condomínio lá maneiro. Vamos embora pra São Paulo. Aí chegou os mineirinhos, né? São Paulo. Gravando e tal, fazendo som. E eu com muita dificuldade, cara, porque eu tinha muito vício de show ainda, que é diferente, né? Gravar é outra pegada. Ah, não é. Com certeza. Como a gente fazia muito show, eu levava isso pra gravação. E tá errado. É outra respiração. É. É outra vibe, é outro lugar, né? Você não tem público ali. E na minha cabeça, iniciante, lá atrás, pra mim era tudo igual. Pra todo mundo. Tudo igual. Vou cantar aqui, vou botar gás. Só que não é a mesma coisa. Então eu tive muita dificuldade. Eu tive algumas rejeições, assim, em músicas que eu gravei ali no disco. Eu tive que fazer, refazer, refazer, refazer. Fiquei com medo de cagar todo o projeto. Fala, custei conseguir, agora vamos dispensar. Dependia de mim, velho. É. A cereja do bolo era a minha voz. As vozes que eu ia abrir. Os coros que eu ia fazer com os cantores lá. Não tinha muito recurso de edição nessa época. Meu irmão, fodeu. Só que o Rick, como ele tinha muitas coisas, como ele já tava diretor artístico, ele não ficava muito lá. Eu gravava com outros caras, com o Rodrigo, né? Eu despejava. Hoje a gente fala despejava. Botava a voz lá. Aí os caras, porra, mas não é isso, velho. Não é isso ainda. Não é, não é, não é, não é. Aí eu botava pra casa cheio de medo. Aquela inexperiência e falava, mas como assim, não é, eu tô fazendo. Fodeu, cara. Foda. Fodeu, fodeu. Não vou gravar. Aí um dia o Rick falou assim, velho, vamos lá pro estúdio. Passou no apartamento e falou, amanhã você vai lá pro estúdio comigo. Aí não vai ninguém, não. Só você que vai comigo lá pro estúdio, vai te escutar tudo. Vamos ver como é que tá lá. Porque os caras estão me falando. Cada hora que um fala uma coisa, eu tô meio perdido. Vamos lá pra gente ouvir. Eu falei, beleza. Cu na mão, né? Cu na mão. Subir com o estúdio era na mesma rua, assim, sacou? Ela só subiu o morro, virar a direita e chegava no estúdio. Era legal. Cheio de roupa dos mamonas lá ainda, aqueles chapéus, aquelas roupas de show deles. Vocês estavam na mesma... Cara, vocês estavam numa geração foda demais, cara. O disco de ouro dos caras lá ainda, sacou? Tinha uma vibe mamonas ainda lá. Aí o Rick pegou, abriu o projeto todo. Música por música. Ele não falava nada, velho. Eu ouvia. Eu sentado igual a gente tá, assim, André. Tensão, né, velho? Acabava a primeira e começava a segunda. Ele fazia assim. Caralho. Falava, nossa, velho. Vai acabar essa porra. O cara vai falar, meu irmão, é nada disso. Volta pra Minas. Aí tocou a última música lá e ele apertou e falou, é isso. O que que tá de errado aqui? Falei, não sei, cara. Eu não sei o que tá errado. Esse cara fala que não é isso, que não é isso, que não é isso. Mas, não, velho. É isso. Vamos fazer as dobras, vai lá. Aí eu fiquei aquele sábado até nove horas da noite no estúdio fazendo dobra. De refrão, dobra de... Fazendo coro. Ele toca muito, né? Toca e toco. Toca muito. Toca muito, né? Toca muito. Guitarra. Guitarra, tudo. Irmão, você tem que ver. O cara tecla, monstro. O cara sinistro. Já tocava lá naquela época. Agora, então, toca muito. Diogo, muito. Muito. Pegou, vamos... Faz essa nota aqui aí na voz. Abre essa... Aí o cara me dirigiu. Eu fiz alguns coros. Aí chamou o Alex Conte, que era do Polegar, pra fazer umas dobras comigo aí, fazer coro. O Gasparino também cantava, fez vozes. Porra, maneirasso. Aí chamou o PMC pra participar, pra fazer... Sem Lágrimas. Não existem dores. Nem o céu pode mudar, como um trovão, né? É. Meu irmão... Aí saiu o CD. Falei, porra, cara. Graças a Deus, né? Sim. Tinha um peso das costas, né? Dei o recado, dei o recado. Quanto tempo que levou pra gravar todas as faixas? A gente gravou isso aí num período corrido, assim, de uns três meses. Caralho. Dia e noite. O rolo? Dia e noite. Ainda mais que era outro processo. A gente dormia no estúdio. Mas era sempre ótimo, tinha que ser de oito a meia dúzia da manhã. Gasparino e psicopata, meu irmão. Psicopata. Véi, hoje tem que gravar aí cinco músicas aí, vambora, e ele produzindo junto. Mas o mais legal de tudo, o mais legal de tudo, e isso eu trouxe pra minha vida, assim, os caras trabalham junto. Ah, nego, fala, pô, o Rico é milionário. O cara é rico pra caralho, não sei o que, né? O cara trabalha, velho. Pra caralho, né? Trabalha muito. Ele sabe. Entra de manhã, sai de madrugada, essa galera não vê. Véi, o cara é igual a gente tá aqui, assim, olha, belisca. Belisca. Ele deixa pra almoçar pra fechar negócio. No estúdio, ele põe um café, um biscoito, pede um iFoodzinho, o cara leva lá um rango, enquanto ele tá escutando... Ele já transportou o iFood pra novembro e seis, já era um zonário. É, pedi, mas tinha os motoboy, né? Motoboy já tinha. Motoboy já tinha, né? Só um chifre. Já tinha inventado a roda, Diogo. Enquanto ele escutava, ele fazia a audição, ele comia. Não parava, full time, né? Full time. Aí ele... Não, aqui não, velho. Aqui... Aqui não. Volta aí, faz não sei o quê. Ou seja, o cara... Ele parou pra comer e tá nem aí, não. Tá escutando. Isso eu trouxe pra minha vida. Se a gente pega uma parada pra fazer, tem que fazer, meu irmão. É. Tem que se entregar. Tem que se entregar pra fazer. Fazer. É dar o sangue, porque aí você vê nascendo, você vê acontecendo, cara. Então, assim, é mérito dos caras. Os caras trabalham mesmo. Não, e você vê que é isso mesmo, porque ele não erra, maluco. Olha, se a gente for nomear quantas bandas ele botou o dedo e viu, virou história na história musical do Brasil, caralho, velho. Tchali Brown, Mamãe, Assassinas, CPM, vocês, oão, caralho, velho. A galera não entende que na música, assim, é mais difícil que, talvez, porque ela vê nas outras áreas, né? A artística, em geral. Então, a parada, se você não fizer 10 vezes mais do que nas outras áreas, você vai fazendo 10 vezes mais, já é difícil? Muito difícil, velho. Então, tipo assim, isso tem que... E a competição é gigante. Quantas bandas tem no Brasil? Pois é. E todo mundo que trampa com o estúdio, você tá ligado que é aquele esquema 24 horas. Você fica no estúdio 24 horas. Até o negócio tá aí perfeito, velho. Se o negócio... Se você vai gravar a voz e a voz não saiu do jeito que... Você vai ficar lá até sair, cara. Pois é. Então, tipo assim, é uma parada que é... Pô, tem que ter uma dedicação... Até porque tem o interesse de alguém que tá sendo investido no tempo que você tá no estúdio, hein? Exatamente, cara. Tá gastando enquanto você tá gastando quando você tá ali, né, cara? A interpretação tem que estar com a respiração específica. Você tem que passar a emoção. É, tem que passar a emoção. Então, é, gravar a voz é o mais difícil, cara. É o mais difícil. Até porque o cara que tá produzindo, ele sabe como o vocalista tem que cantar pra aquilo vender. Com certeza, pra passar a emoção, a energia ali da parada. Eu aprendi muito, cara. E, assim, a gente tava indo fazer alguma entrevista, não sei, eu tava no carro com o Rick. Aí, a gente tava passando pela Paulista e eu falei, velho, eu não acredito que eu tô aqui até hoje. Não acredito. Ele nem eu. Que eu também tô... Ele virou presidente da gravadora, velho. É verdade, é mesmo. É, eu. Você tem noção? É, não sei. Meu irmão, o cara virou presidente da gravadora. Ele falou, nem eu, Emí. Tem noção? Nem eu imaginava isso. Eu tô presidente da gravadora. Mas é o que você falou, o cara é um cara que se entrega pra caralho. Porra. Cara, você tem que vender. Esse óculos aqui é bom. Pode comprar que ele é foda. Você tem que botar no seu rosto e ele ser foda mesmo. Pode ser, mas você botar no seu rosto e ele abrir. Não. Tem que encaixar no seu rosto. O muamba é foda. O strike é foda. Vai embora. Pode botar pra ouvir que você vai chapar. Você tem que chapar.